Bora falar de comida, porque afinal de contas estamos na hora do almoço. Olha só que legal, a escola Brigadeiro Fontenelle no bairro da Terra Firme, aqui em Belém, inseriu o açaí na merenda escolar. Roxinho, saudável e de dar água na boca. Seja com açúcar ou não, o açaí é uma tradição na mesa dos lares paraínses durante o almoço. E agora também faz parte da merenda das escolas estaduais do Pará. Estou muito ansioso, né? Que açaí é um banquete para mim e é uma primeira oportunidade que eu estou tomando açaí na escola. É muito bom tomar um açaí todo dia aqui na escola. A gente aproveitar, né? Uma bênção. É um incentivo para os alunos virem para a escola, então me sinto extremamente privilegiado, não só eu, como todos os alunos da escola. Com este novo item no cardápio, a Secretaria de Estado de Educação visa reforçar o compromisso com a oferta de uma alimentação escolar cada vez mais saudável. A partir de ingredientes típicos do Pará. Valorizar aquilo que é a tradição, a cultura, a cultura alimentar, inclusive, do nosso povo. Tem a condição nutricional importante para complementar, não sozinho, obviamente, mas ele é fundamental para aquilo que a gente quer buscar na qualidade da alimentação. Ele é um produto riquíssimo, o açaí, tá? Ele tem vitaminas, tem sais minerais, ferro e fibra, que é tudo que a gente precisa para uma alimentação equilibrada.